Opa! E hoje vou te ensinar como vender os medicamentos. Eu sou Thiago Miranda, sou farmacêutico e é sempre um privilégio muito grande poder falar pra você. Thiago, tu vai me ensinar como vender medicamento? Eu vim no medicamento há 10, 20 anos. Calma, vamos explicar. O que é que acontece? Às vezes a gente acha que pra vender o medicamento a melhor forma é abaixar o valor e deixar mais barato do que o valor da concorrência, correto? Mas existem outras formas da que a gente possa vender o medicamento com um preço agregado em cima. E como? Ao invés de nós entregarmos simplesmente uma caixinha pra o consumidor, que na verdade não é uma caixinha, é toda uma tecnologia empregada ali dentro daquela caixinha, Você deve entregar também conhecimento. Como assim, Thiago, entregar conhecimento? Vou te dar um exemplo simples. Você convém comigo que medicamento pra dor, em qualquer lugar do mundo é medicamento pra dor. Mas um medicamento que ocasiona um bem-estar ao paciente. Um medicamento que vai fazer com que o paciente retorne à labuta dele. Que vai fazer com que o paciente fique menos tempo em casa e retorne a ganhar dinheiro. Pra ele é melhor do que simplesmente passar a dor dele. Concorda? Então, o que é que você tem que saber na hora de passar o medicamento correto ou na hora de vender o medicamento pro paciente? Mesmo que o paciente peça aquele medicamento. Então ele vai chegar assim, poxa, Thiago, eu tô aqui com uma dor de garganta, eu tô aqui com uma dor no dente, eu quero um medicamento X. Thiago, eu tô com dor de cabeça hoje, eu quero um medicamento Y. Qual o melhor medicamento que você tem pra dor de cabeça? Então, você vai imaginar. Primeira pergunta que você vai fazer assim pro paciente. Como é essa dor de cabeça? Ele vai falar, ah, dor de cabeça é uma dor aqui na região da lateral, que irradia pra cabeça toda. Opa! Aí é um tipo de medicamento. Ah, porque a dor de cabeça, ela tende aqui nessa região do pescoço, eu também tô sentindo que eu tô com meio mal-estar. Aí você já verifica se aquela dor de cabeça é uma dor de cabeça tensional. Então, às vezes você tem esse conhecimento, mas na hora da venda, você quer só vender ali e entregar correndo o medicamento pro paciente. Às vezes, ele vai buscar o medicamento mais barato. Olha só, eu vou te ensinar um pouquinho sobre inflamação, que é basicamente uns 30% da sua venda, correto? O que é a inflamação? A inflamação, ela pode... o paciente pode chegar pra você e falar assim, olha, eu tô sentindo dor. É um processo de inflamação. Tiago, eu tô vendo que quando eu não tô conseguindo mastigar direito, é o processo de inflamação. A gente costuma falar que a inflamação, ela tem 5 sinais cardinais, certo? Dor, rubor, quando fica vermelho. Calor, febre, né? Então esquenta. Perda da função. Então imagine, o joelho tá inchado, tá vermelho, tá quente. Eu vou conseguir movimentar ele? Não. Então, perdeu a função. Não é você ficar 100% daquela função perdida, mas sim, se perder uma parte daquela função, a gente já fala que perdeu a função. Por exemplo, o paciente tá com dor de garganta, ele não consegue deglutir direito, não consegue engolir direito. Isso é o quê? Perdeu a função. Reduziu aquela função, a gente considera perda. E o quinto, que eu já falei, que é o edema, né? Então, dor, rubor, calor, edema e perda da função. Dor é o estado em que o paciente sente sensações diferentes, que são sensações horríveis, né? Então é a dor. Rubor é a vermelhidão. Edema é quando incha. Calor, que é a febre, ou nos locais que a gente tem um joelho, um braço, não é febre. Vai ser só esquentar aquele local e a perda da função. E como é que eu vou converter isso pra venda do meu paciente? Pro meu cliente. Então vamos lá, com calma. Então você chega assim pro cliente, você sabe que quando a garganta dele tá inflamada, ele não vai conseguir deglutir direito, ele vai sentir que tá inchado, ele vai sentir que a região tá quente. Ele se abrir a boca, vai ver que tá a garganta vermelha irritada. Então você sabendo disso, você já antecipa pra ele, ele fala assim, Poxa, eu tô sentindo que eu torci minha perna, eu tô sentindo que eu tomei um machucado ontem jogando bola ou fazendo alguma outra atividade. Aí você já, opa, ah, tá latejando, assim, aí ele fala, tá, por quê? Porque é a dor. Ah, tá sentindo que tá inchado, tá. Se tocar, esquenta, ele esquenta. Opa, você já matou a charada pra ele. E quando você passar qualquer medicamento pra ele, ele vai confiar em você. Por quê? Porque você tá sabendo o que ele tá sentindo. Ele vai falar assim, poxa, conectou comigo, olha, essa pessoa aí tá sabendo o que ela tá falando. E aí nessa hora você vai e vende o seu medicamento, o seu produto. Ele não vai questionar o preço, certo? Mas você fala assim, ah, eu tenho aqui medicamento X. Logo de cara, ele vai olhar na concorrência se aquele preço, o seu, tá condizente com o preço da concorrência. Porém, se você matar a charada pra ele, informar o que ele tá sentindo, falar antecipado, sem nem ele falar. Porque você já conhece que os sinais da inflamação são cinco. Dor, rubou, calor, edema e perda da função. Então, você conhecendo isso, você pergunta, olha, tá inchado, tá latejando, tá quente, tá vermelho. E aí ele já vai falar, poxa, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Aí você vai e passa o seu medicamento. Mesmo que passar com desconto baixo ou sem desconto, ele vai comprar. E com isso, o que é que acontece com a sua venda? Você consegue vender o medicamento um pouco mais caro, ganhar um pouco mais naquela sua venda. Como você tá ganhando? Transferindo informação, conhecimento seu, que você já sabe mesmo, pra o seu paciente. Ah, Thiago, beleza. Então, quando o paciente vem na minha loja, eu vou prescrever, eu vou indicar o medicamento pra ele. E aí eu consigo transferir essa informação. Mas, e quando o medicamento, ele é um medicamento já de uso contínuo? Medicamento pra pressão, medicamento pra diabetes. Ou outro medicamento que ele vem com a prescrição, com a receita de outro profissional de saúde. E aí, como é que eu faço? Boa pergunta. O que é que acontece? Quando você vem com essas prescrições já pronta, ele vai, de fato, vai olhar o preço com a concorrência. Mas imagine só. Será que o seu paciente sabe, de fato, pra que serve aquele medicamento? Por exemplo, um diurético, ou um bloqueador do receptor de ingiotecina, ou um beta-bloqueador, ou um inibidor, um ECA. Será que ele sabe, de fato, pra que servem esses termos e pra que servem esses medicamentos? Então, como funciona? Aí que entra a sua parte de você explicar a farmacologia daquele medicamento, pra ele ter uma noção. Por exemplo, o paciente chega aí pra comprar um medicamento à base de losartana. O que é o losartana? É um bloqueador do receptor de ingiotecina. É um BRA. Então, como é que esse BRA funciona? Você vai explicar pra ele que no rim... E aí você começa a falar, desvendar os segredos daquele comprimidinho. Que pra ele, na verdade, é só pra reduzir a pressão. Mas você explicando como funciona aquele medicamento, ele vai ficar mais confiante. Ele vai gostar de ouvir aquela sua aula e ele nem vai reclamar se o preço seu for um pouquinho mais caro que o preço da concorrência. Claro. Tem clientes que, de fato, vai bater perna e procurar o preço mais barato. Porém, existem outros clientes que você consegue cobrar um preço um pouco mais caro. E com isso, você, informando pra ele e dizendo como é que funciona aquele medicamento, ele não vai questionar, não vai reclamar daquele preço, tá bom? Então, quando você passa informações do seu medicamento, do seu produto, para o paciente, de fato, ele já abre a cabeça e fala, poxa, esse é o local que eu quero vir. Essa farmácia, essa drogaria que eu quero adentrar pra comprar os meus produtos. Outra forma de você agregar ao seu produto, você pode, por exemplo, Ah, Thiago, eu vou vender meu produto barato, mas aí eu agrego um serviço. Como? Então, eu vendo o meu medicamento de pressão mais barato do que a concorrência ou no preço... Mais barato que a concorrência, não. No preço da concorrência. E aí, eu adiciono um serviço de aferição de pressão e aí eu cobro por aquele serviço. Ou até, eu cobro um pouquinho mais caro aquele medicamento e eu oferto o serviço gratuito de aferição de pressão. Durante aquela compra. Então, são formas de você ganhar um pouco mais com aquela venda. Então, pra ganhar mais com a venda, você vai agregar informação ou agregar um serviço pra ela. Sendo que quando você agrega informação, a depender da venda é um fator crucial. Tanto pra converter a venda, no caso de um produto pra dor, ou como para você aumentar o valor da sua venda, o valor do seu ticket médio, tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe novamente. Ah, rapidinho. Se você ainda não se inscrever no meu curso gratuito de como montar drogaria, aqui embaixo na descrição, tá o link, tá bom? Se você já se inscreveu, beleza, você deve estar recebendo os vídeos já de forma antecipada, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui. Não fica com dúvida. Me pergunta, me manda e-mail, que eu tenho maior satisfação, maior prazer te responder, tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe enormemente. Tchau! 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 Tchau!